Primeiramente, antes de abrirmos alguma cerimônia ou conversarmos o que estamos fazendo, uma meditação através do Bájian. Bájian é a meditação com o mantra através de instrumentos. Então, primeiramente, a gente glorifica o mestre espiritual, porque o mestre espiritual foi quem trouxe isso como presente para nós. Então, primeiro, o mantra na mão do Chimapadaya, em referências ao fundador Hacharya do movimento para a consciência de Cristina, a ser batido bem do sonho para a propada. Então, ele, aos 65, 66 anos, sai da Úndia, com uma salvação muito boa, atravessa o oceano, porque ele não tinha como vir no dia de ano. Tem três problemas no coração, quase um fato de morrer mesmo no navio, e chega no Ocidente com o equivalente a sete dólares, e sem ter nem sequer um endereço. A gente, quando sai de casa, e eu, pelo menos, nesse sentido, eu sou muito metódico, antes de sair de casa, eu vejo qual é o trajeto, se tem condução, se tem metrô próximo, melhor ainda, e aonde é que eu tenho que ir. Quando sai de casa assim, a mesma, o Silavão Alvado fez tudo isso com um único propósito, satisfazer o desejo do mestre espiritual dele, que era que esse conhecimento da consciência de Cristina fosse espalhado por todo o mundo. Mas por quê? Porque muito antes de Bhakti Siddhanta Mahārāja, que é o mestre espiritual de Dauvada, veio Sri Chaitanya Mahārāja. Os deitados que estão em um altar, terça-feira foi buraco do mundo, não é isso? Então, terça-feira, a gente comemorou 537 anos do aparecimento de Chaitanya Mahārāja. Chaitanya Mahārāja é o próprio Cristina. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando nisso, como assim, vocês falam que Cristina é Deus e você está falando que Chaitanya Mahārāja o próprio Cristina, o próprio Deus e estava na esquina aqui ontem, em 500 e poucos anos na linha do tempo, mas aqui já foi ontem. Sim, porque para Deus, vida, ao plano material, não existe regra alguma. Se você quiser sair do Brasil e, sei lá, quiser ir para a Europa, você vai precisar de todo o trâmite, você vai ter que seguir algumas regras, ir ao consulado do país que você quer entrar, para apresentar uma série de documentos, confirmar que a passagem está ali, o propósito de qual, por que você está indo para dar lugar. Existe uma série de regras. Mas, para Deus, não existem regras. Porque essa criação, para nós, como material, para Deus também é espiritual, porque é a energia dEle. Ele declara isso, Cristina declara isso no Bhagavad Gita. Quando ele fala que terra, água, fogo, ar, regras, a mente, a inteligência, o ego, são energias dEle que estão separadas. Quando elas se juntam com o desejo dEle, o mundo material, o universo material se manifesta. Então, Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Cristina, veio para justamente tentar aliviar o sofrimento da alma, nós, presas no universo material, na era de Kali Yuga. Então, quando o Chaitanya Mahaprabhu, vem, esse conhecimento que hoje temos acesso pela graça de Bacti Vedanta Suana, estava praticamente esquecido. Poucos, os Vaxinabas, se congregavam para poder discutir a consciência de Cristina. E não havia, assim, um processo claro de emancipação espiritual. O que se tinha muito em evidência era o impersonalismo e até mesmo o ateísmo, onde Deus não existe. Então, vendo essa situação, um dos companheiros do Chaitanya Mahaprabhu, Adoita Charya Hanukes, Adoita Charya adorou ao Senhor Supremo, pedindo para que Ele próprio viesse a esse plano e pudesse salvar essas almas, porque elas estavam completamente perdidas. Então, Chaitanya Mahaprabhu vem para satisfazer o desejo do devoto. Kaini Yuga é uma era muito complicada de se viver. Só dando a continuidade do que ela pediu. O segundo mantra, se Krishna Chaitanya é a pragui nita-nanda, Shriyadeita Gathadara, Shrivasa Vingora, Bhakta Vingora. Esse mantra estamos reverenciando aos membros do Pancha Tata. Eu não lembro de ter um quadro enorme nessa sala aqui, com o Pancha Tata. Então, são as o próprio Krishna, o Senhor Chaitanya, junto com Nityananda Prabhu, que na Krishna Lila é Balarama, ou seja, Krishna e Balarama, Chaitanya, Nityananda, irmãos. Adwai Tacharya, que é Mahavishin, a deidade na qual todos os limitados universos surgem dentro da manifestação material. Gadadara Pandita, que é a manifestação da energia de Adarani, a companheira pessoal de Krishna, e Shrivasa, que é a manifestação amorosa por parte do devoto. Então, glorificamos também essas cinco personalidades por terem inaugurado este movimento mais fácil de emancipação espiritual, que é o cantado Mahamanta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, entrando realmente agora no tema. Vocês entenderam porque os dois mantras primeiros entenderam? São referências às personalidades que facilitaram a nossa escalada ao reino supremo. Então, Kali Yuga era muito complicado, porque Kali Yuga o desentendimento, guerras, brigas, enfim, tudo aquilo que é molesto à alma, ao coração, existe em Kali Yuga, está presente em Kali Yuga a todo momento, a todo momento. inquietude, raiva, tudo isso está em Kali Yuga. E isso é tão forte que está brotando dentro do nosso coração. Não é que a era de Kali enfia isso em você, você já está em você. Só que até a certo momento nós não percebemos isso. Até que alguém clica ali a tecla SAP e aí mostra tudo que realmente existe ali dentro e aí por descontrole mental, isso tudo dentro vem para fora. Quando você está querendo assistir a sua novela preferida e o vizinho está com um fã, um sandão, um rock, toda lá do lado do esporte, você não consegue ouvir, a televisão já está no máximo. Você já está mentalmente ou quando o vizinho está ali te ouvindo, você está falando mesmo, está xingando mesmo. Ou uma situação em que você está indo para o trabalho de carro, de ônibus, não importa, acontece alguma coisa e você já esse tipo de controle é difícil em Kalev, Kalev, Doshan Ederadja, esse verso é falado por Sukadeva Bussuami no décimo canto do Shumar de Bhagavan, já no finzinho já de Bhagavan, primeiramente Sukadeva Bussuami descreveu todas as péssimas qualidades que existem em Kalev, até mesmo dentro das pessoas que deveriam ser exemplo para a massa em geral, esses efeitos em Kalev que se apresentam. Então, muito antes de Kalevuga, Brahmanas eram extremamente eruditos e elevados, tanto que para se fazer uma serenônia, um rei contratava o melhor Brahmana de todos dentro da região, porque isso também influenciaria no resultado final dessa serenônia. tempo passa até as boas qualidades dos Brahmanas decaem. Dentro do Bhāgava existe esse passatempo entre Sukadeva Bussuami e Parikshiki Maharaja, onde Parikshiki Maharaja tudo bem, é um passatempo, quando você começa a estudar na companhia dos devotos todo conhecimento dado por Sila Prabhupada, você entende que isso é um passatempo promovido por Krishna para que o Shumar Bāgava pudesse ser falado e quando Krishna sai do planeta, ele ainda continuaria aqui na forma literária. Então, Deus, entendam isso, Deus nunca abandona se devora. Entenderam? Repitam, por favor, Deus nunca abandona se devora. Então, presencialmente ou não, Deus Krishna sempre está com você. Está no seu coração, está no coração de todas as entidades vivas e está presente em forma literária também, nos ensinando através deste conhecimento. Então, Paritipo Mahalaj estava esperando por causa da maldição de um menino brâmano, ele iria morrer. Só que os brâmanas poderosos fizeram um círculo em volta dele e, entoando mantras, estavam simplesmente impedindo que a morte viesse até Paritipo Mahalaj. mas, um brâmano se rendeu à corrupção. Então, nesse momento, o círculo se quebra. Então, a morte veio e leva Paritipo Mahalaj. Mais uma vez, corroborando o que Sukadeva tinha falado a respeito das qualidades de Kaliúba. Porém, ele diz que Kaledoshanideradya, Kaliúba é um oceano, um oceano de más qualidades. Astiri Ekomah Rabun, porém, existe uma grande qualidade. Ekka ou Ekko significa uma ou única. Mahalaj grande e Kuna qualidade. Existe uma grande qualidade em Kaliúba. Visto que uma situação tão conturbada, é necessário para que as pessoas se livrem do sofrimento alguma coisa boa que matem porque senão fica impossível. geralmente se a gente está passando por algum tipo de dificuldade e não consegue encontrar saída para tentar resolver o problema, você tenta abandonar tudo. Você vaza, sai, se o problema for no lugar, você sai, mas o problema não é o lugar, não é as pessoas. O problema está dentro que você tem que resolver dentro. Você pode estar no meio de uma situação muito complicada, onde as pessoas não se relacionam de forma amistosa, mas se você está bem internamente, em paz consigo mesmo, nem essas pessoas são capazes de te influenciar. Então, se você se influencia por más situações, é porque o problema está dentro. O seu círculo de proteção está aberto. A sua mente está bagunçada, seu coração está bagunçado, seus desejos estão bagunçados. Em carne gruga, tudo conspira para a gente só se dá mal, só se dá mal. Mas, graças a Deus existe uma grande qualidade. Qual seria essa grande qualidade? Ninguém sabe isso? O amor. Mas, o amor, na verdade, ele existe em qualquer era, em qualquer situação, não é? mas, para que você possa enxergar esse amor e entenda-se que amor não é você amar, de repente, o seu ciclozinho. Entende? Você precisa se amar para depois se amar as pessoas que fazem parte da sua família, seu ciclo de amigos, seu ciclo profissional, seu ciclo de bairro, rua, cidade, estado, país, planeta. Entende? Então, sim, amor, mas, não é essa, porque, sem essa qualidade, você não enxerga o amor. Kirtanadeva 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 Essa é a grande qualidade de Kirtanadeva Kirtanadeva cantar, entoar, Kirtanadeva os nomes divinos Kirtanadeva Os nomes divinos de Kirtanadeva de qualidade de Kirtanadeva é cantar Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Mokta Sangha Parangradha O verso termina dessa forma, porque essa é a única maneira de se livrar das ações complicadas de Kirtanadeva. Outras eras haviam outros processos em Satyuga, meditação. Só que essa meditação demorava muito, muito, mas muito tempo. Para mais de trezentos, quatrocentos, mil anos por 60 para tentar atingir sua morte. Krishna explica isso no sexto capítulo do Bhagavad Gita, que para que você possa praticar essas Panga Yoga que era realizada em Satyuga, existem algumas regras, regras hoje que são impraticáveis. São impraticáveis. Então, em Petra Yoga, grandes sacrifícios. ou seja, a qualidade branírica já caiu um pouquinho mais. A qualidade dos kishatrias caiu um pouquinho mais. Resumindo, a qualidade da sociedade como um todo caiu um pouquinho mais. Então, não havia mais qualidades para que as pessoas pudessem se sentar e meditar por anos e conseguir enxergar Krishna, Deus, Vishnu no seu coração e você ao lado dele, recebendo instruções diretamente dele. Então, passa-se a executar grandes sacrifícios. Sacrifícios como a sua meta diária, por exemplo, onde um Brahma muito qualificado para esse tipo de tarefa, ele conseguia lançar um cavalo, por exemplo, uma vaca no fogo e esse animal ou saía renovado, levando em consideração que era um animal geomédico, ou ele saía renovado ou atingia já a forma humana. Claro, caminhuga a gente fica pensando como? o fogo queima tudo, sim, o fogo queima tudo, porém, o fogo quando é conduzido por Brahma nas qualificadas, ele é um instrumento de purificação. E aí entramos em Dua Parayuga, Dua Parayuga já mostra que a qualidade da sociedade como um todo caiu ainda mais. Então, tais sacrifícios já não eram assim tão eficazes para se atingir multiligeração. Então, o processo passa a ser Arte Avigra, adoração à Deidade no hogar, no tempo. Mas, ainda assim, era necessário umas qualidades específicas para tal tarefa. Então, o Brahma, na equipe toda que estava envolvida com os tratos com a Deidade, eram extremamente qualificados. E não viam mármore, metal, madeira no altar. Viam a própria suprema personalidade de Deus e estavam ali recebendo serviços propostos pelo, geralmente eram os reis que não tinham esse tipo de serviço, porque eles vendiam muito dinheiro. Então, eles estavam ali para executar essa tarefa da melhor forma possível. Resumindo, de forma impecável. Então, esse tipo de serviço era o que lhe dava a oportunidade de liberação para as pessoas. E, nesse período, Cristo esteve presente no planeta e executou muitas atividades diretamente com seus devotos. Então, a Deidade personificada estava presente no planeta. só que chegou o momento em que Cristo encerra seus passatempos aqui, porque ele precisava dar a chance de Kaiuga existir. Por que? Porque as paridades estavam caindo. Entendem que o tempo corrói tudo. Desde um gigantesco arminha-céu até pequenas boas paridades no coração do homem. Desde algo físico a algo não físico. O tempo consome tudo. então Krishna deixa o planeta e Kaliuga começa. Então, quando Kaliuga começa, os grandes reis santos, os grandes brahmanas sentiram isso na hora. Krishna saiu do planeta. porque coisas que não deveriam estar acontecendo estavam acontecendo. Desavenças, roubos, guerras, desentendimentos, brahmanas falhando com suas obrigações, vacas que eram sendo muito bem tratadas e muito bem conduzidas e mortas, animais que iam estar sendo protegidos, estavam sendo abatidos. Então, na hora, perceberam que Kaliuga começou. E agora, o que se faz para se conseguir liberação do cativeiro material numa era em que tudo conspira para a gente se dar mal? O que eu preciso fazer para atingir perfeição perfeição? Então, existem inúmeros processos para se atingir perfeição. E muitas pessoas vão buscar um processo que acaba sendo mais agradável, que ela se identifica mais. Christian no Gita ele diz Manu Nesse contexto é o homem, Manu mas não passe esse conhecimento a seu filho Manu para o pai da humanidade. Então, somos descendentes de Manu, mas por algum motivo se aquecidou nenhum na frente da palavra e nos tornamos humanos. Então, Christian, nesse verso, diz que milhares, milhares de homens buscam pela perfeição. Yatatam Mapsidaran e desses que buscam a perfeição, talvez um vá me conhecer de verdade. Talvez um. Com isso entendemos que para conhecer Deus, para nos relacionarmos com Deus, não é algo barato. Não é algo barato. É necessário uma certa dedicação. Olha porque Caminhúga é uma era tem uma grande qualidade. nas outras eras, era realmente necessário uma extrema qualidade. Pessoal, mental, física, limpeza, veracidade, misericórdia. Isso tinha que estar em alto nível. Só que em Caminhúga isso não é possível. então é necessário que se dê a oportunidade aos residentes da era de Cáli uma condição de sair dessa. É necessário. E Cristina fica pensando nisso. Poxa, mas e a vida? Como é que eu vou fazer para esse pessoalzinho que sobrou lá embaixo voltar, vir para casa? Então, ele tem a ideia de vir como devoto. Por duas situações. Primeiro, porque ele queria fazer com que as pessoas se desenvolvessem espiritualmente. E, segundo, porque ele queria experimentar o gosto de um devoto que tem de servir. Não é que é um negócio esquisito, não é? Deus desejar sentir o que a gente sente por ele. Vocês estão entendendo o que é amor agora? Isso é realmente amor. Quando o devoto está entregue a Deus, Deus se sente tão inclinado a esse devoto que ele quer viver o que aquele devoto está vivendo. Ele quer experimentar aquele sentimento que aquele devoto está sentindo. Então, ele vem como se ele estava amarrado para amor. Então, ele faz duas situações para sentir prazer. A primeira, distribuir um processo que vai livrar as pessoas do sofrimento em Kalimba, que é abrir completamente o movimento de Sankirtan. O cantar do Mantra Nari Christian para toda a humanidade, independente de classe, credo, cor, independente de qualquer situação material. Toda e qualquer pessoa, em qualquer condição que ela esteja, ela pode fazer uso deste processo. E com isso, ela consegue se livrar dos efeitos nocivos de Kalimba. E a segunda é que ele vem e experimenta em grande intensidade esse sentimento do amor do devoto para comigo. Então, Chaitanya Mahaprabhu é considerado por grandes achalas como Lupa do Swami como Mahavadanya Avatar. Ou o Avatar mais magnânimo. Porque todos os outros avatários de Cristo, o próprio Cristo, Rama, enfim, Munizim Radeva, todos os outros grandes avatários de Cristo, para que você pudesse estar ali com ele, era necessário que você fizesse alguma coisa. O que Cristo pede para nós, no Pagavatista, já é quase no fimzinho, 18º Capitão. Abandona todo esse tipo de processo e isso aí. Exatamente. Ele põe uma situação, abandona tudo, tudo o que você já deu, tudo o que você já praticou, tudo o que você já pensou que era certo, não abandona tudo. Qualquer processo religioso, tudo, abandona tudo e só se entrega a isso. Algumas pessoas poderiam fazer isso, a maioria não. Temos um exemplo assim, não temos, na Bíblia, onde um grande homem rico se aproxima de Cristo e fala, Senhor, já já dei caridade, já fiz um monte de coisa, então, eu queria seguir você, e tal, e Cristo me diz a ele, então, entrega tudo que você tem, até a sua roupa, entrega tudo, não me siga. Mas, Senhor, como assim, me desfazer de tudo? E ele simplesmente mirou as costas e foi levar a sua vidinha. Porque abandonar tudo não é uma tarefa fácil. Por que não é fácil? Por que não é fácil? Não é bem. Porque aquilo que nos cerca, aquilo que a gente conquista, tomamos como aquilo que nos define. E o carro bonito me define como um homem bem-sucedido. minha empresa funcionando me define como um empresário bem-sucedido. tudo aquilo que nos cerca colocamos como aquilo que nos define. Sou homem, mulher, criança, velho, novo. Tomamos as coisas temporárias como as coisas que nos definem. e não é isso, a gente sabe que não é verdade. O que dá vida e energia a esse corpo é o que realmente somos. Somos a alma dentro do corpo. que por inúmeros nascimentos e mortes veio adquirindo filtros, impressões mentais sobre o que eu sou, como eu devo agir. E isso, vamos se arrastando vida após vida e vamos nos enredando cada vez mais dentro do mundo material. Ah, então você está dizendo que eu tenho que largar tudo mesmo, não é? Para me ver como uma alma espiritual. Não. Em canil, a gente já sabe que isso não é possível. Então, estude, trabalhe, constitua família, ajude as pessoas que você consegue ajudar, enfim, progrida materialmente, sabendo que isso tudo não te define. Em Roma, faz o que os romanos fazem, trabalhe, estude, faça as coisas acontecerem, mas com uma consciência de que eu sou um devoto de Cristo. A partir do momento que a sociedade como um todo enxerga um devoto bem-sucedido, ela pode entender que servir Deus é um negócio bom, porque é isso que a sociedade como um todo enxerga. O devoto não está preocupado com nada disso. As coisas vêm para o devoto porque Krishna dá, ele entende exatamente dessa maneira. não foi simples e puramente o seu esforço que deu a vida para você. Krishna deu para você. Claro, você precisou, você mereceu, porque você se esforçou para aquilo. Porém, se Krishna achar que aquilo não é benéfico para você, você pode se esforçar muito e você nunca vai ter. Nunca vai ter. Krishna sempre vai dar aquilo que é necessário para o seu devoto evoluir. Aquilo que vai tirar o devoto do caminho, Krishna corta na raiz. Então, entenda que as suas perdas são proteção de Krishna. São proteção de Krishna. Então, estamos em Kariyuga, nada que é bom, mas Krishna vem e me entrega de mão beijada, assim, olha, eu estou aqui. Inclusive, essa deidade de Krishna, de Ketanya Mahaprabhu, com os braços assim, me entrega, chama-se Dhanesha, tem um nome, essa deidade, se eu não me engano, é Dhanesha, Dhanesha, aquele que se entrega. o Senhor dá entrega. Somos capazes de nos entregar plenamente a Deus? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu sou capaz de me entregar plenamente a Deus, sem reserva? Difícil, difícil, mas não é impossível, não é impossível. Imagine que dentro do plano material para que uma coisa que a gente venha a fazer para que ela possa ser bem sucedida, para que ela possa ser completa, ela precisa ser executada em 100%. 100%. Se você não conseguir executar 100%, significa que você foi rejetado, foi cortado. Se você não conseguir ser um bom universitário, tirar notas altas, chegar aos 100% do que você se propôs a estudar, dentro da sociedade você não será aceito. Como, por exemplo, se não é um PHD, porque você não executou um negócio de 100%. Dentro de uma empresa, uma pessoa que está ali trabalhando, existe uma vaga para diretoria, existe quatro pessoas que estão sendo pleiteadas para essa vaga. Quem vai tomar a vaga? A pessoa que se colocou 100% para o desenvolvimento da empresa. É óbvio. Porque, dentro daquele cargo, ela precisa ter pessoas que a respeitem como alguém que entende tudo da empresa. então, dentro do plano material, 100%. Se não for 100%, você só gastou seu tempo. Agora, e na consciência de Krishna? Como eu desenvolvo 100% de algo ilimitado? é possível desenvolver 100% de algo ilimitado? Não. 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 Não é possível. Mas, qual é a diferença entre a consciência de Krishna e as coisas materiais? é que, se você fizer 1% de 100% do ilimitado, você pode conseguir a emancipação espiritual. Porque, a sua liberdade não depende única e exclusivamente do seu esforço. se Krishna se sentir atraído pelo seu pequeno esforço, você está livre. 20%, isso é um estudo matemático, 20% do que a gente faz é esforço. Os outros 80% são consequências do esforço que você fez. Então, dentro do plano material, 20% medíocre 80% de nada. 20% medíocre, 80% de nada. Agora, dentro da consciência de Krishna, 20% de 1%, 100%. Krishna coloca isso no baga da vida. se você, a pessoa que pratica este processo, ela vai continuar do ponto que ela parou. Não há regresso, não há perda, não há diminuição. Então, se permanecemos fiéis ao nosso desenvolvimento espiritual, o resultado final é 100%. porque o que Krishna diz para a alma que está prestes a deixar este plano material? Algumas pessoas gostam de ouvir a palavra morte, então, a gente lhe enfeita. A pessoa que está prestes a deixar este plano material, o que Krishna fala para ela? pense em mim, medite em mim, cante minhas glórias em você bem e em mim. Praupada nos ensina isso dentro do significado de Bakti Vedanta no Bhagavad Gita, que uma pessoa pode demorar milhares de vidas para atingir a perfeição ou ela pode atingir a perfeição em um segundo. Krishna se foi mora, foi como um espiritual. Este é um ponto muito importante a se entender do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Se consideramos que as glórias de cantar Hare Krishna são produtos da nossa imaginação, então estamos desacreditando de Namaprabhu. Namaprabhu é a pessoa do nome. O nome Krishna e a pessoa Krishna não são diferentes, são tantos que tem que ser entendido. Então, se você diz que não significa que eu posso não fazer nada. hoje eu entendo que Krishna é Deus. Então, vou levar minha vida como eu quero, fazer o que eu quero e no momento da morte eu sou a Krishna. Mas será? Será que é bem assim? Será que é tão fácil assim? Como que a gente se lembra das pessoas ou das coisas que fizeram parte intensamente da nossa vida? Porque essas coisas fizeram parte intensamente da nossa vida. Não foi meramente um momento coração para o outro coração. Então, esse cantar do Mahamantra Hare Krishna ele é o som bom de todo o processo védico de liberação escritural. Então, não pense que é só um cantar ali, é um hino do Hare Krishna. Não. este Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare é a própria suprema personalidade de Deus na forma de nome, de som. Quando você está entoando este Mahamantra você está em associação direta com Deus. direta. Agora, imagina só como isso é espetacular. Você pode estar em uma situação de calamidade total. E se você estiver cantando a Hare Krishna perfeito. O processo de cantar a Hare Krishna nos leva ao Samadhi, ou seja, a união direta com Deus assim, no mesmo instante, porque esse nome da pessoa não são diferentes. Quando você está em união com Deus, o seu coração se enche de felicidade, se enche de prazer e as pessoas notam isso. Aquela pessoa é tão diferente, nada para, está sempre alto, astral. Por quê? Porque onde existe luz, não há escuridão, não há escuridão, e a nossa mente, quando não está insanada, quando não está ligada a Deus, ela é um oceano de escuridão. e quando estamos em escuridão, o que a gente faz? A gente está querendo achar luz, sair andando, tateando, buscando alguma coisa, aí você vai e abraça um cactus achando que é uma arma. Por quê? Porque você não está enxergando, você não está enxergando a verdadeira condição de salvamento. na escuridão, você de repente vê uma cobra ali, você acha, não é aquela corda ali, eu vou pegar aquela corda, então você vê, é uma cobra. Ou mesmo no contrário, você acha que é uma cobra ali, aquela corda que seria a coisa que vai te sair para fora do poço escuro, não, aquilo é uma cobra, aquilo é uma cobra. Não é uma cobra, é uma corda. Então, dentro da nossa ignorância espiritual, a gente acaba rejeitando coisas que favoreceriam a nossa emancipação espiritual. Esse movimento para a consciência de Krishna, dada por Sra. Vina Graça Sala Pravopada, é exatamente essa condição de salvamento. Mas, me salvar do quê? Vocês conseguem entender que o movimento para a consciência de Krishna é questões em cima de questões, porque isso leva você a desenvolver a sua inteligência espiritual. Mas, me salvar do quê? não está correndo perigo nenhum. Qual que você pensa? Você é o seu próprio inimigo. você é o seu próprio inimigo. Quando você se identifica com essa forma, se identifica com seus pensamentos, você está em constante perigo. Qual o perigo? De simplesmente se esquecer de quem você verdadeiramente é. E aí, é sofrimento atrás de sofrimento. Se lá pra o padre costuma nos ensinar que os pequenos momentos de prazer e felicidade são gotas de água fresca no deserto. Então, quanto mais a gente se envolve com a busca espiritual, mais nos enxergamos como seres eternos. olha o quanto isso é assim, refrescante. Porque no momento em que você se deparar com o fim dessa vida, cara, só vou tirar essa roupa. Só vou tirar essa roupa. Assim como a gente chegando em casa agora, vamos tomar um banho, vamos tirar essa roupa e vamos colocar outra. e no dia seguinte, vamos acordar, tomar um banho, tirar aquela roupa quente de dormir e colocar outra. É só uma troca de veste. porque a verdadeira consciência permanece eterna. O corpo vai estar em constante mudança, mas a sua consciência, o seu eu verdadeiro permanecerá eterno, sem mudança. Achamos que mudamos, porque nos identificamos com o que muda. o meu bagunçado ou o teu vai entender? Não, não é? Então, as coisas mudam e achamos que estamos mudando, mas achamos que estamos mudando porque estamos identificados com o que está mudando. Por exemplo, um jovem pai que está aí com um bebezinho e quando esse bebezinho entender que aquele jovem pai é o pai dele, mesmo quando ele estiver bem velhinho, vai continuar sendo quem? O pai. Ele mudou, mas o corpo mudou, ele envelheceu, mas é o pai. Entendem essa pequena analogia? O corpo vai constantemente mudar, mas você como ser eterno nunca muda. Sapipananda, essa é a sua qualidade. Você é eterno, você tem pleno conhecimento das coisas e você é sempre feliz. Bom, mas na verdade não é bem assim, não é muito simples, não é? Porque é identificação, identificação. Aplique a sua energia a desenvolver a sua espiritualidade e você vai ver o quanto essa ananda, essa bem-aventurança, essa bem-aventurança, esse prazer pode se manifestar em você. E ela vai se manifestar de uma forma que você não vai perceber, mas as pessoas, não é? você está diferente, tá? Mas, mais up, mais brilhante, porque é natural, é natural. Estamos num poço escuro em busca de luz. Qualquer vela acesa é o sol. Então, seja o sol na vida das pessoas que estão te cercando. Transforme a sua vida de uma maneira positiva buscando se desenvolver espiritualmente e sempre que você tiver a chance, fale da mesma forma para as pessoas. Krishna diz no final do Bhagavad Gita que aquele que ensina este conhecimento a respeito da minha relação com o meu Devote me é muito querido. Então, hoje vocês me deram a chance de ser uma pessoa muito querida por Krishna. e eu agradeço a vocês por isso. Ok? Entenderam por que Kaliluga tem uma grande qualidade? E qual é essa grande qualidade? Qual é a grande qualidade de Kaliluga? Cantar os santos nomes de Krishna. Está aí de graça. Enfim, ninguém vai bater olha, você está cantando uma lanta hereditia já tem 30 dias, você precisa pagar o nosso dízimo. Não, sem dúvida nenhuma, a estrutura exige, exige manutenção. Então, se você se sente agraciado e acha que é válido você fazer alguma doação ou em espécie, ou em bolga, enfim, existe custos. Por favor, não se acanhe. Dar também faz parte de desenvolvimento espiritual. Então, se você se sente bem, se você acredita que isso vai ser bom para você, então, por favor, não se acanhe. Simplesmente chega aqui, entrega, trouxe essa boba, trouxe esse látimo aqui para alguma emergência, alguma situação. E você vai ver que pequenas tarefas a serviço de Krishna vão ver ter enormes resultados no seu desenvolvimento espiritual, material, familiar, tudo. Tudo na sua vida vai gradativamente sendo elevado. Não pense que isso não é verdade. Não pense porque é verdade. é verdade. Faça 20% de 1% do ilimitado. O resultado será 100%. Alguém tem alguma pergunta? O senhor iria fazer uma pergunta? Por favor. É, o senhor deixou entrar a era de Cariúca saber o que eu queria acontecer com isso. É um teste para nós começar a cantar uma banda ou a gente começar a reparar isso que eu entendi. O que é que se deixou entrar sabendo que é estranho? Estranho, não é? para a gente sofrer mesmo? Ah, na verdade não. Na verdade, para a alma entender os passatempos transcendentais de Krishna, ela tem que estar conectada a ele. Parede Chichi Maharaja, quando ele recebeu a maldição de que ele ia morrer em sete dias, ele simplesmente pôdei e eu falei, cara, minha oportunidade, é a minha oportunidade. Ele simplesmente entregou o palácio lá na mão do filho, que ainda era uma criança, e simplesmente foi para a floresta. E ele se sentou num lugar ali, tentando obter respostas sobre o que ele deveria fazer com esses patitinhos. E aí, sábios começaram a chegar e a sábios se sentou a E aí, sábios se sentou a Amém. 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 Amém.